Sejam todos bem-vindos à nossa Tiny House. Tiny House é uma mini casa sobre rosas, se vocês não sabem, né? Aqui é a área da sala, que vira também um quarto de hóspedes, porque a gente consegue transformar o sofá em cama de casal ou em duas camas de solteiro. E é a área onde a gente faz as refeições. Então a gente tem uma mesa que fica desmontada aqui contra a parede. A gente arma ela, ou usa essa pequenininha pra fazer as refeições. E eu geralmente trabalho aqui na sala, então... É um espaço bem ocupado. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm questionando esse grande sistema aí que nos aprisiona. São pessoas que são hackers da vida e conseguem aí traçar caminhos muito mais alinhados com aquilo que é importante. E os convidados de hoje são os minimalistas pés descalços, Isabel e Robson, que são hoje representantes aí do movimento Tiny Houses Brasil, que são pequenas casas minimalistas, onde você apenas tem à sua disposição o que é essencial. E esse movimento, na verdade, reflete um movimento de vida que eles fizeram, se libertando da prisão da CLT, de uma vida ensapatada, de uma vida que eles estavam sofrendo burnout, com muita pressão, muita desconexão do que eles faziam. E eles fizeram essa transição para uma vida hoje muito mais leve, muito mais intencional, uma vida de liberdades, onde eles acabam viajando pelo Brasil, com a sua casa nas costas, né? Então, é uma casa móvel, é uma casa linda, que eles vão mostrar para vocês aí como que funciona. Ela é perfeitamente pensada, cada detalhe, e você vai se espantar com a funcionalidade de uma casa que, aparentemente, é tão pequena, mas que traz tanto valor na vida deles, né? E eles deram uma aula sobre sustentabilidade, sobre trabalho com propósito, e sem dúvida, você vai se inspirar muito com a história deles. E antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, e assina o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongos, bora para o Talk! Sejam todos bem-vindos à nossa Tiny House. Tiny House é uma mini casa sobre rodas, se vocês não sabem, né? Vamos ver? Então, para a gente começar aquecendo, mostra aí para a galera um pouquinho, vocês podem mostrar um pouquinho o conceito aí do... A gente vai devagarinho, porque como a gente te falou, nós estamos em uma área rural, e a internet é 3G. Então, a gente não pode mexer muito o celular muito rápido para não cair a internet. Afinal, moramos numa casa móvel, então, a tecnologia de internet também é uma tecnologia móvel. Então, por ser uma tecnologia de internet móvel, às vezes a internet... Você sabe como é que é, né? Porque eu depender de tecnologia móvel, você sabe como é que é. Mas vamos lá, começamos pela sala aqui no fundo. Vai lá, Bel, vai lá apresentar. Nós estamos com o nosso pequenininho ali, distraído ali no iPad. Aqui é a área da sala, que vira também um quarto de hóspedes, porque a gente consegue transformar o sofá em cama de casal ou em duas camas de solteiro. E é a área onde a gente faz as refeições. Então, a gente tem uma mesa que fica desmontada, aqui contra a parede. A gente arma ela, ou usa essa pequenininha para fazer as refeições. E eu geralmente trabalho aqui na sala. Então, é um espaço bem ocupado. Aquela janelona quadradona ali é um quadro. É o nosso cantinho de leitura, nosso cantinho de meditação. É o nosso reading nook. Não sei se vocês conhecem, aquela janela infinita que tem nas telenhauses. Algumas telenhauses botam lá no alto, tudo mais embaixo. Nem todas, mas principalmente as europeias. As europeias gostam bastante desse tipo de... Algumas telenhauses americanas usam o bay window, que é diferente. O bay window é aquela que tem três janelas. Tem nas duas laterais e mais no fundo. Essa que é diferente. A reading nook. Ele é um... Imagina um quadro. É como se tivesse um quadro. Então, você fica sentadinho ali, naquele cantinho, como se fosse um cantinho para você botar a perna para o alto, deitar, contemplar as estrelas. É maravilhoso, cara. É delícioso. Agora vou virar desse lado aqui rapidinho. Agora aqui, olha. Ó, ó, ó. Agora vocês vão ver a casa inteira aqui. Olha aqui, ó. Então nós temos uma cozinha enorme aqui, ó. Temos uma bancada aqui de... Não sei se vocês conseguem ver. Aqui nós temos uma mesinha pequenininha escondida aqui. E todas essas armárias aqui são voltadas para a cozinha. É, toda essa aqui é a área da cozinha. E aqui desse outro lado, a gente tem um outro balcão, que é a área onde a gente guarda as nossas roupas, contando com esse armário aqui atrás. Que é o cabideiro. Peraí que eu vou inverter a câmera, peraí. Aí, ficou mais fácil para mim. E aqui, esse também é uma famosa escada armário, que tem várias tiny houses. A gente fez uma adaptação da nossa. Quando você olha, na verdade, ela não parece uma escada, porque os degraus ficam escondidos. Mas era justamente para a gente ter um pouco mais de armários. Porque essa casa foi projetada para dois adultos e duas crianças. Então a gente precisaria de espaço para guardar a roupa de todo mundo. E aí, para subir para o quarto das crianças, a gente tira os degraus e sobe até lá. Deixa eu só subir um pouquinho aqui no quarto. Ah, tu vai já? Ó, só para ver se eu consigo mostrar. Não reparem o quarto das crianças está bagunçado aqui, porque eu já vi o cabideiro de Lego. Ele não quis que eu desmanchasse a cabaninha. E eu interrompi a brincadeira dele ali. Aquela cabaninha ali, na verdade, é uma caverna. Ele está no momento de gostar de RPG. Então ele está fazendo o Orc versus Guerreiros. É ali onde eu trabalho, né? Basicamente, não é, na verdade, uma área de trabalho, mas estamos usando no momento com essa pandemia. Então, basicamente, a gente fica sentado ali e a perninha entra naquele buraquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, e fica aqui o pezinho para o lado de baixo, naquela redinha ali. Também naquela redinha ali, ó. Ah, que legal! E essa parte de baixo aqui, ele arrasta, né? Ele desliza, né? E aí vem o teclado. E aí eu fico com uma ergonomia perfeita para trabalhar, né? E, além disso, uma vista maravilhosa, porque nós temos uma janela aqui, né? Então é uma casa completa, né? E um banheiro. Esse canto aqui é o nosso, como fala? Catwalk, onde a gente guarda todos os mantimentos, né? Então, frutas secas, etc. Blá, blá, blá. Todas as comidas que a gente compra. Isso aqui é o nosso, como fala? É a dispensa. A nossa dispensa. É o estoque. É o nosso estoque. E aí aqui tem o banheiro no fundo. E aqui no fundo é o nosso banheiro, né? O quarto das crianças e o nosso quarto são os únicos cômodos que a gente não terminou ainda o projeto. É aqui que eu vou... Ah, tu vai mostrar? Isso. Vamos lá para o banheiro agora. Vai lá no banheiro, amor. Ó, tá aqui hoje não tá caindo. Tá indo bem alto. Não fala, não fala. Não fala aqui atrás, né? A gente tem um banheiro bem grande. Não é muito comum nas tiny houses as pessoas tendem a fazer banheiros menores. Mas como a gente tem criança a gente cria um banheiro que tivesse espaço também para ser a área de troca. Então a gente toma banho e já se veste aqui. Eu queria muito uma banheira. E é também a nossa lavanderia. Então a gente tem a máquina de lava e seca, tem o cesto de roupa suja e aqui a gente guarda material de limpeza, essas outras coisas. Então a gente tem o banheiro junto com uma lavanderia. Vassoura, arroba, essas coisas ficam lá fora. Aqui dentro a gente tem uma vassourinha de mão que é basicamente o que a gente usa para limpar a casa. Porque é tão pequenininha que é super rápido de limpar o chão. É isso. Essa é uma tiny house. A tiny house é feita para ser isso mesmo. Justamente uma casa com espaços multifuncionais. E o grande segredo da tiny house é justamente você ter os quartos nas áreas superiores. Isso não é uma regra, tá? Mas se você pode fazer isso, vamos supor que pessoas que são mais idosas ou que não queiram ter a cama no alto, pode fazer uma cama que sobe e desce. Tem projetos assim no mundo inteiro. No mundo inteiro não. Principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Tem bastante projetos desse jeito. E também para fazer as camas na área térrea. Então, como você pode ver, minha sala é uma sala que pode ser um quarto, um quarto de hóspedes, pode ser uma área de entretenimento, pode ser uma área de cinema. Dá para fazer um quarto no térreo também. Tem algumas que fazem e transformam em sala ou fazem uma sala menor e fazem quarto. Aí depende do morador. São casas customizáveis. Elas são projetadas e construídas para quem vai morar nelas. É diferente de um imóvel que você compra e daí você decora do teu jeito, né? Ela já é construída para quem vai morar nela. Então, tiny house não é simplesmente uma casa pequena, né? Como muitas pessoas confundem bastante. Já tem uma casa pequena? Então, minha casa é uma tiny house? Tiny house é muito mais do que uma casa. Uma casa com, por exemplo, até 37 metros quadrados, que é uma definição que existe lá, que é padronizada para o mundo inteiro, né? Basicamente, não é só isso, né? Ele é todo um estilo de vida que tem por trás, né? Ele é uma casa que foi projetada para simplificar a vida da pessoa. Então, é uma casa que é prática, funcional, sustentável, né? E que promove uma vida livre. Ainda mais se é sobre rodas, né? Se é sobre rodas, você consegue levar a sua casa aonde você quiser, né? Basicamente isso. Fenomenal. Obrigado por começar com esse tour aí que já fez a galera aqui sonhar. Sem dúvida, é um estilo de vida muito mais intencional, muito mais minimalista, que não dá espaço para excessos, né? Então, sem dúvida, eu acho que muita gente está se questionando hoje em dia, esse modelo que a gente tem, econômico, social, esse modelo do desejo de desejar, do vício, né? De sempre acumular mais coisas e tem muito modelo incrível, né? Sendo mais democratizado, as pessoas tendo um pouco mais de acesso agora. Então, isso que vocês acabaram de mostrar é lindo. Obrigado aí, galera. Muito bom. Mas vamos lá, então. Vamos começar aqui no... Oficialmente, né? Entrevista. Obrigado de novo pela presença de vocês. E, começando aqui, eu sempre gosto de perguntar, já deu para sentir algumas paixões possíveis que vocês têm aí, né? Mas, antes de perguntar o que vocês fazem, eu gosto sempre de perguntar quais são as paixões que vocês têm em comum hoje, já que a entrevista está sendo em casal. Música. Viajar. Viajar. Viajar, viajar. Na verdade, isso... Comer, a gente adora comer bem. Isso é uma coisa interessante. Viajar não era um gosto incomum, né? Na verdade, eu não era um cara muito de viajar. Então, Robson era muito aventureira, assim, de fazer coisas diferentes nos finais de semana, mas na cidade de São Paulo, na capital. Eu já era de viajar. E a Bel, o foco dela era viajar. Quando nós nos conhecemos, começamos a misturar esses hobbies, né? Então, a Bel começou a se interessar por esportes em áreas abertas, começou a curtir mais parques, né? E ela me introduziu as viagens. Aí foi um caminho sem volta também. Eu comecei a gostar de viajar, conhecer novas culturas, etc. Música, né? Música, a gente gosta das mesmas músicas, mesmos estilos musicais, por aquilo que pareça, né? É óbvio que tem músicas que a Bel gosta mais, que é o estilo dela mais europeu, assim, por ter morado na Inglaterra. E eu gosto de um rock and roll clássico, né? Então, às vezes, acabo caindo por um heavy metal, assim. Ah, mas eu escuto de tudo. Uma área que ela não curte muito. Eu escuto forró, eu só não escuto funk, o resto eu escuto tudo. Mas a intersecção é grande. Mas a gente tem bastante intersecção na música. De comida também a gente tem. Como a gente morava em São Paulo, na capital, a gente tinha um pacto de nunca repetir restaurante, porque em São Paulo você consegue variar bastante. Então, a gente, né, tinha isso de sempre experimentar. Agora a gente tá aprendendo a cozinhar juntos, que era uma coisa que a gente não fazia muito, porque eu era meio que dona da cozinha, agora eu tô com espaço. E é uma coisa interessante, né? Os nossos hábitos alimentares mudam juntos, né? Porque, no que pareça, a gente tem um respeito muito grande, uma cooperação entre nós, assim. Às vezes eu comento com os amigos e falo assim, nossa, cara, eu não tenho tanta interação quanto você tem, assim, sabe? Tipo, essa cooperação, assim, tão grande. Nós somos muito família, nós dois. Tanto eu, nós temos descendência italiana. Então, o italiano tem muito disso, né? Da família estar junto. Que foi outro motivo que a gente quis uma casa sobre rodas. Porque eu sou gaúcha, a minha família tá toda no Rio Grande do Sul, a família do Robson tá no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo e na capital. Então, a gente queria poder estar mais perto das famílias, mas não aquela coisa de final de semana, de feriado, de fim de ano, de realmente morar perto durante três meses, seis meses, um ano de poder curtir eles, né? Então, a gente tem... Isso a gente sempre teve muito em comum. E apesar do choque cultural, né? Porque, imagina, minha família foi toda... Vem do interior, né? E boa parte dela tem... É sempre nordestino também. Precedentes... Precedentes? Não, né? Como é que fala? Descendentes. Ah, tem raízes... Raízes, raízes, né? Nordestinas. Precedentes é outra coisa, né? Tem raízes nordestinas. Então, toda cultura da minha família vem do nordeste, da cultura africana ou dos índios, né? Então, é uma família que fala alto, é uma família que fala besteira pra caramba, palavrão pra caramba, dança forró, aquela coisa da festeira. E a família da Bel é uma família mais tradicional, uma família do Rio Grande do Sul, aquela coisa de fazer o fogo de chão, de se reunir no final de semana, sabe? São coisas diferentes, são culturas diferentes. Apesar dessa cultura, tem um match certinho aqui, a gente tá aqui hoje. Dois malucos que abandonaram a vida padrão de São Paulo pra morar numa casinha sobre rodas no meio do mato. Não, não era no meio do mato, mas é quase no meio do mato. Maravilhoso. Adorei a descrição. Agora, o que que vocês, então, hoje, em termos de projeto, né? Que grande problema no mundo vocês estão tentando resolver, contribuir aí? Bom, tem vários, né? Por onde que a gente vai começar? Vou começar pelo lado ambiental, vai. Eu acho que um dos principais é a questão ambiental da conscientização que nós tivemos, né? Sobre a quantidade de lixo que a gente gera e sobre como o nosso consumo impacta com o meio ambiente. Não só na questão do... Da questão da obsolescência dos produtos, né? Que a gente... Mas também na questão das coisas. É levado a comprar coisas que não vão durar. A gente compra o mais barato possível e aquilo dura um mês, dois meses e vai pro lixo. Não vai pro lixo, vai pra natureza, vai pro meio do mato, vai pro mar. A questão da consciência de quem a gente tá comprando, de comprar de artesãos, de comprar de pessoas que façam com as mãos e de comprar... Pagar o preço justo por aquilo, né? Mesmo que seja, digamos, mais caro, mas a gente sabe que é uma coisa que vai durar a vida toda. A gente sempre tem aquela coisa, né? A gente acha que a nossa responsabilidade com o lixo termina quando a gente joga o lixo lá fora. Na cestinha do lixeiro. A nossa responsabilidade, ele começa quando a gente tá comprando, escolhendo nossos produtos. Então a gente passou a escolher muito bem os produtos, por qualidade, né? Que o Mabel falou. Procedência. E escolher cada vez menos produtos que gerem embalagens, coisas que não vão ser reciclados, né? Às vezes dá uma escapadinha, vem uma bandejinha de isopor, infelizmente, né? Mas a gente tenta reutilizar, reaproveitar. Mas a gente tenta evitar o máximo possível. Então a gente mudou bastante o consumo. Isso é uma das coisas, o consumo. É uma outra questão. Muitas coisas e a granel, né, amor? Muitas coisas a granel também. Eu acho que outra coisa também é relacionada com a alimentação, né? De a gente consumir alimentos mais naturais e alimentos de verdade, comida de verdade, né? Menos industrializados. E tem um estilo de vida que impacta o mínimo possível. Então a gente mora numa casa que não tem fundação no chão. Ou seja, não é feito de radier, cimentado no chão. A gente não impermeabiliza o chão. Nossa casa, basicamente, ele é como fosse o nosso pé pisando no chão. Então se eu fico com a casa parada ali por, sei lá, três anos, quando eu saio dali, fica aquelas pegadinhas só de onde eu tô apoiado com a casa. E logo ela se recupera. Coisa de dois meses, a natureza se recompõe 100% ali onde eu pisei. E uma coisa interessante, nossa casa não gera esgoto, né? Então, porque quais são os impactos que uma casa tem no mundo, né? Um deles é o esgoto, né? A geração do lixo, que a Bel já exemplificou muito bem aqui. E o esgoto, né? O esgoto negro. A pegada, né? Que é a base, né? E o esgoto, né? Então o que é o esgoto? O esgoto é basicamente a junção de duas águas. Água negra, água cinza, né? Que misturado vira ser o esgoto nojento que a gente gera em nossas casas. O esgoto da privada, né? Então o esgoto negro é o esgoto do cocô misturado com a água e todas as outras águas que você tem, por exemplo, lavando o rosto, lavando a louça, lavando roupa, lavando, tomando banho, né? Tomando banho, né? É água cinza, né? E se você alia isso ao uso de sabão natural, ou seja, verdadeiramente biodegradáveis ou compostáveis, né? Você, essa água cinza pode ir diretamente para a natureza, se passar por um filtro, por exemplo, de sólidos e gordura. O que você faz com os sólidos, né? Filtro de sólidos, com aquela comida que vai para o esgoto? Você bota na composteira, ou seja, vira adubo. E a gordura? Faz sabão em pedra. E a água? Vai regar as plantas. Então basicamente é isso. E o esgoto negro? Por que a gente não tem? Porque a gente usa a privada seca, né? Que a Bel já mostrou ali no banheiro. O que é a privada seca? Basicamente é uma privada que não tem água. Ou seja, a gente não mistura água com cocô. Basicamente a gente mistura o cocô com pó de serra ou qualquer outro elemento em formato de pó, né? Que seja rico em carbono. Ou seja, que inicia um processo chamado de compostagem. Ou seja, o nosso cocô vira basicamente adubo. Então qual que é o resíduo que a nossa casa gera? Basicamente são reciclados. Reciclados que a gente ainda tem acesso que a gente compra no supermercado, por exemplo, de azeite, garrafinha de cerveja, garrafa de vinho, ou embalagens, por exemplo, de biscoitos, algumas coisas que ainda a gente compra no supermercado. Mas a gente tenta cozinhar bastante coisa em casa pra evitar essas embalagens ou comprar a granel. E eu acho que outra coisa assim é a questão social, né? A gente tá na verdade com um projeto colaborativo que tá começando agora, que é pra criação de mini casas, seriam mini casas fixas. Pra resumir, que eu tava falando que a gente tem um projeto colaborativo, que é pra projetar e vir a construir mini casas fixas pra pessoas de menor renda ou pessoas que não são solteiras e não querem investir, né? Muita grana. Então, a gente tá trabalhando nesse projeto porque a nossa ideia é trazer conscientização pras pessoas de que elas não precisam de uma casa imensa pra serem felizes, né? Que a gente tem essa coisa do consumismo, de quanto maior a casa, maior o apartamento, mais feliz ou mais sucesso eu terei e que não é isso, né? Que não depende do tamanho de onde você mora, da tua moradia. O projeto social é bem bonito, né? A junção de várias pessoas voluntariamente que estão desenvolvendo um projeto, não só um projeto 3D, mas também vamos construir essa casa de tal forma que ela seja acessível, ó, do ponto de vista de construção, ou seja, qualquer pessoa possa construir, Com o manualzinho que a gente vai desenvolver ou que, sei lá, uma entidade ou uma ONG consiga replicar essas casinhas em um projeto social, né? Então, vai servir tanto pra atender pessoas em situações de emergências, pra atender comunidades, ou aquelas pessoas que têm muito pouco dinheiro pra comprar uma moradia, né? Uma moradia digna de qualidade. E aí tem outras características que tem aí no nosso grande desafio desse projeto social que é desenvolver essa casa acessível que seja de qualidade e que seja sustentável. Animal. Fenomenal. Parabéns, galera. Lindo projeto. Muito, muito bonito. Então, eu tava comentando com a galera que a vida de vocês, vocês não nasceram numa tiny house, né? Vocês construíram isso, vocês fizeram uma transição de estilo de vida, né? Vocês saíram da vida ali do sapato pra vida pés descalços, né? Então, me fala um pouquinho dessa vida de sapato que vocês tiveram antes, né? Pra galera entender porque muitos daqui talvez estejam nessa vida passada, né? Que vocês tiveram e que estão se identificando com vários conceitos, vários valores que vocês trouxeram aí com esse estilo de vida, né? Que faz os olhos brilharem, né? Que muita gente acredita que é impossível, mas vocês estão aí, né? Mostrando que sim, é possível e não só levando isso pra vida de vocês, mas pra vida de outras pessoas. Então, fala um pouquinho do antes, né? Como é que era? Eu? Bom, eu sou da área de turismo e hotelaria, me formei primeiro em hotelaria, trabalhei muitos anos em hotéis, em resorts, em Perambuco, e aí, depois eu resolvi fazer uma outra faculdade, aí fui pro turismo porque eu gosto muito dessa área, trabalhava bastante com intercâmbio, morei fora, morei em Londres durante cinco anos, sempre trabalhando com hotelaria, e aí, na volta pro Brasil, eu não consegui emprego em Porto Alegre, vim pra São Paulo, porque eu tinha morado com uma paulista lá, consegui emprego, acabei conhecendo o Robson, então... não resistiu ao charme. A minha vida profissional sempre foi na área de hotelaria e turismo internacional, mas relacionada a intercâmbio também, os últimos anos na cidade de São Paulo, na capital. Eu viajava bastante pelo Brasil porque eu era supervisora de uma rede de franquias, então era bem puxada, assim, era bem... era uma vida bem corporativa, né? Eu vim de bancos e financeiras, sou estatístico de formação, não tenho cara de matemático, mas sou matemático, então, é com bacharelado em estatística, e aí, isso é extremamente atrativo pra bancos, não só trabalhei com bancos também, mas trabalhei com pesquisadores, fazendo pesquisas clínicas, consultoria, dando consultoria principalmente pra pesquisadores, da área de biológicas, farmacêuticas, todas as áreas possíveis, inclusive, sociológicas e econômicas, né? É isso, a gente tinha a vida padrão da capital de São Paulo, de dois profissionais. Com carreiras ascendentes, ambas com carreiras ascendentes, a gente já tava com um cargo de confiança, a Bel também, né? E aí, cara, de tanto trabalhar, 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 a gente percebeu que a gente tava preso numa vida em que a gente tinha que trabalhar cada vez mais pra pagar dívidas, né? Que é a famosa corrida dos ratos, né? Que é aquela vida que a gente trabalha pra consumir mais, pra pagar mais dívidas e trabalha mais e aí é um ciclo que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e quando a gente menos percebe, a gente tá correndo atrás do rabo, a gente fica sem tempo pra ver os amigos, sem tempo pra visitar a família, sem tempo pra fazer os nossos próprios hobbies, né? Por exemplo, a gente tinha hobbies, quando a gente conheceu, a gente fazia muito upcycling, né? A gente gostava de decorar a nossa casa com o lixo, pra gente pegar o lixo, transformava e, por exemplo, e fazia, e vendia também, às vezes. Ia no ferro velho ou essas coisas assim, a gente pegava bastante. E a gente começou, não só a deixar de fazer isso, também, comecei a deixar de andar de patins, de tocar com a minha banda. Deixar de passear, de sair, final de semana, jogada no sofá cansada. Porque as pessoas estavam tão cansadas, tão cansadas, que a gente ficou, tinha uma hora que a gente começou a ficar cansados, o corpo começou a avisar, né? Começamos a ficar doente, uma gripezinha, uma virosezinha ali e tal, de repente do nada, com essas sinais constantes que o corpo vai dando pra gente, fora aquele descontentamento com a vida, né? Pô, meu, a vida tá uma correria, começa a dar muita desculpa no telefone pros amigos, pô, o cara não tô... Às vezes você tá cansado e não quer isso, e você fala assim, pô, o cara não vai dar, tem outro compromisso. E aí o que acontece? Virou a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Basicamente nós tivemos um colapso do corpo, tanto físico, quanto mental, né? A Bel, por exemplo, a Bel adora trabalhar, adorar, adora trabalhar, né? Eu amo a minha profissão. E era muito estranho, você vê uma pessoa que gosta muito do que faz e saindo pra trabalhar devido ao nada, ela fala assim, eu não quero ir trabalhar. Você chorar. Eu tive pânico de sair pra trabalhar num dia, não consegui sair de casa, não consegui abrir a porta, o trinco da porta. E aí o Robson procurou uma psicóloga no banco onde ele trabalhava e ela falou, ah, são sintomas de estresse, muito grave, indicou pra uma psiquiatra especialista em estresse. Então, o burnout, ele é o estresse extremo, na grande maioria das vezes ele é causado por excesso de trabalho ou pela carga. No meu caso, foi muito relacionado ao excesso de trabalho e muita autocobrança, né? Não só das pessoas, mas eu muito me autocobrar. O Robson já sofreu assédio moral. Aí assim, eu saí de licença três meses, voltei a trabalhar, uns dois, três meses depois, ele foi diagnosticado com a síndrome de burnout. Mas ele chegou a sofrer assédio moral, passou... Três meses depois, ó. Pelo trauma... Três meses depois, não foi? Três meses depois, pelo trauma da morte repentina do pai dele por infarto fulminante, causado muito por estresse. E aí, depois que a gente saiu de estresse, nós tivemos recomendações médicas pra fazer yoga, meditação, né? E aí, fazendo a yoga e a meditação, a gente começou a fazer um processo de autoconhecimento bem profundo, né? E começamos a perceber que a vida que nós estávamos vivendo já não era mais adequado pra gente, porque a gente estava... Durante esse processo de recuperação, durante as licenças, né? Porque eu tive, pelo menos, quatro licenças médicas, né? Eu tive uma e aí, pouco tempo depois, eu engravidei e aí não voltei mais a trabalhar. Então, depois que eu ganhei o João Pedro, eu não voltei mais. Ela optou por ser mãe por tempo integral. Ela não, nós optamos, né? E aí, o que aconteceu? Durante esse período dessas quatro quarentenas, a gente começamos a introduzir o lixo zero, começamos a introduzir a alimentação saudável, começamos a introduzir várias coisas que começaram a fazer muita diferença na nossa vida. E aí, conhecemos o minimalismo, né? E aí, o que aconteceu? Quando veio o minimalismo, que era uma forma desesperada da gente aliviar e simplificar a nossa vida, a gente chegou a um momento que estava usando, por exemplo, uma casa de 167 metros quadrados, estava usando 40% dentro da casa. Ou seja, usava só alguns cômodos, né? Basicamente, veio o minimalismo e aí, do minimalismo, a gente conheceu as tiny houses, né? Aí, o processo de construção, todo esse processo de nossa jornada, vocês podem até acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube chamado Pés Descalços, onde a gente conta toda essa jornada desde o começo, como começou a reflexão. Inclusive, a gente ensina o passo a passo de como construir essa casa, tá? Só para vocês saberem disso. Tá bom? É uma delícia. Desde então, a gente produz conteúdo digital, compartilhando toda a nossa experiência e conhecimento, né, Mãe? É, viramos produtores de conteúdo digital sobre tiny houses, sobre minimalismo e sobre o que a gente vive, né? Na verdade. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre o estacionamento, né, da tiny house, é isso? Então, é, rolou uma perguntinha aqui da Silvana, deixa eu até botar na tela porque fica mais fácil a gente acompanhar. Então, como que vocês deixam a casa, pagam o aluguel do terreno, moram sempre no mesmo lugar, saem, voltam? Então, são perguntas bem práticas aí, se vocês puderem falar um pouquinho. Só curiosidades típicas da Thais. Básicas. A gente faz parceria com donos de terrenos, no momento a gente está numa chácara, que é aqui no interior de São Paulo, em Porangaba, fica a 170 quilômetros da capital. Para quem conhece o interior de São Paulo, fica perto de Sorocaba, Botucatu, Tatuí. A gente tem um acordo com a dona daqui da chácara e a gente, nós nos responsabilizamos pelo pagamento de água e luz total do terreno porque ela não sabia quanto cobrar, na verdade, ela não queria cobrar nada. Ela é uma professora aposentada que é uma protetora do meio ambiente. Então, ela falou, vocês vão, se vocês receberem os alunos das escolas para falar para eles sobre sustentabilidade, sobre preservação de meio ambiente, eu estou feliz. mas aí a gente quis contribuir de alguma outra maneira também com ela e a gente ofereceu para pagar a conta de água e luz que dá em torno de 400 reais por mês. No momento a gente está aqui esperando para ver se a gente consegue sair daqui talvez agora em agosto ou em setembro e aí a ideia é ou ir mais perto da capital ou ir mais para o interior que é onde está a família do Robson. A gente não sabe ainda para onde a gente vai vai depender um pouco de como vai toda essa estudo que a gente está vivendo. Vamos ver. Mas a ideia é sempre essa, fazer parcerias com donos de terrenos, de chácaras, de sítios. Às vezes a pessoa tem um terreno que está lá vazio e a gente oferece para limpar, para fazer a manutenção, para fazer a segurança do local e ficar lá com a casa. Como você pode ver, o movimento Any House é fundamentado dentro da economia colaborativa. Basicamente é uma grande colaboração. A gente entra com conhecimento, traz cultura, traz um monte de outras coisas. Obviamente apoio financeiro, nós oferecemos pagar água e luz em troca de alguma coisa para essa pessoa. Obviamente, às vezes é uma companhia, às vezes é ajudar, cuidar do... A segurança daqui do local. Segurança ou cuidar do terreno mesmo, fazendo alguns trabalhos, por exemplo, roçar a grama e aí vai. Muito bom, cara. Delícia. E em relação a desafios também, porque os benefícios eu acho que estão muito claros, de viver uma vida muito mais acessível, mais leve, com muito mais liberdade, você conseguir se locomover do jeito que seu coração ditava, você conseguir não ter mais apego a uma série de coisas, mas também modelos mentais que acaba que a gente vai sendo doutrinado pelos nossos pais, pelos nossos patrões, dos nossos professores, está todo mundo criando um sisteminha de sucesso, mas vamos falar um pouquinho dos desafios, dos principais desafios dessa vida. O que vocês diriam? A gente começou esse processo de desapego lá em 2015, de começar a desapegar das coisas que a gente tinha, de começar a refletir sobre a vida que a gente queria ter. E aí a gente fez todo o projeto, fizemos toda a construção da nossa casa, então a gente saiu de uma casa de 167 metros quadrados para morar numa casinha temporária de 50 e poucos metros quadrados antes de vir para a tiny house que tem 27 metros quadrados. Mesmo assim não deixa de ser um desafio, porque por mais que a gente soubesse como, a gente tinha a expectativa de como que seria a vida, onde que a gente ia guardar cada uma das coisas, a gente foi fazendo exercícios de minimalismo para desapegar das coisas que a gente tinha até a gente chegar no que realmente coubesse aqui dentro da casa. Eu acho que o maior desafio que a gente está vivendo hoje, nesse período de isolamento social, é porque a gente está trabalhando em casa, o nosso filho tem 5 anos, então ele está em casa o tempo todo. É da gente separar os ambientes, tipo o Robson às vezes tem reunião, eu vou lá para fora com o João Pedro, ou ele vai lá para fora fazer uma reunião, então a gente... É uma ética social, uma ética social de respeito a bastante o espaço, a privacidade de cada um. Todos nós temos ritmos diferentes, apesar de morarmos numa mesma casa pequenininha, temos ritmos diferentes. Então a gente tem que respeitar justamente tudo isso, respeitar o espaço, isso que permite uma vida na Tiny House e gera um conhecimento, um engrandecimento pessoal de todos nós. a Bel me respeitando, eu respeitando ela e o João Pedro aprendendo a respeitar, ele vai ser um excelente cidadão fora daqui de casa. Se a gente respeita aqui dentro de casa, que é um lugar de confinamento que a gente chama, então como é que vai ser no mundo afora? Vai ser muito melhor, obviamente, o que você faz em casa você replica fora de casa. Fora de casa, é. Então, assim, é importante vocês saberem da questão dos desafios. Tudo que nós fizemos não foi uma coisa de uma hora para outra, foi tudo uma transição, mas sim, tivemos vários desafios, porque imagina, a gente construiu uma casa que não existe no Brasil. É tudo extremamente novo, tudo é novo. A legislação, para você ter uma ideia, não era nem conhecida pelos próprios supervisores no Brasil. Então a gente perguntava lá, como é que faz para provar uma casa desse tipo? O cara, o que é isso aí, cara? Como é que faz isso? Nem eles sabiam como responder para a gente. Então tudo nós tivemos que aprender em conjunto, ou seja, aprender com... Imagina, nós tivemos que construir o avião com ele já voando, então, obviamente a gente errou, obviamente a gente teve que dar uns passos para trás, para poder dar mais passos para frente, assim como todo projeto. Então todo projeto tem aquele frisinho na barriga, aqueles momentos de será que vamos desistir? Será que estamos no caminho certo? Será que... Cara, a gente sempre fala para todo mundo, a gente foi convidado nesse projeto a sair dele diversas vezes, diversas vezes, e não foi o momento de dizer desistir, né? Nenhum momento desse foi desistir, a gente foi lá e insistiu, foi até o final. E aí, estamos aqui, né? Morando numa casinha sobre rodas e estamos amando. Mas como é que rola a educação do Gabriel? A parte de escola? Como é que funciona? Ah, João Pedro, desculpa, dá um escutinho do Gabriel. Talvez é o próximo. Quem sabe? Está vindo um Gabriel aí. Foi alguém que perguntou aí, provavelmente passou o nome de Gabriel. Vamos lá. Não, a gente está, você sabe que a pandemia acabou antecipando para a gente uma coisa que a gente já estava meio que se preparando para fazer, que é o homeschooling, né, Bel? É. Ele está matriculado na escola da cidade, porque a gente está aqui desde, né, já do final do ano passado. Então, a gente está nesse terreno desde março, então ele está matriculado na escola municipal, mas a gente já vinha considerando o homeschooling. Ele está com cinco anos agora, então ele está no pré, e eu vi que você estava comentando com relação à legislação, é uma coisa que a gente está estudando agora mais profundamente. A informação que a gente tem é que, assim, não é que seja proibido no Brasil, é que não é autorizado, né, pelo Estatuto do Adolescente e da Criança, a Criança e Adolescente, eles têm o direito à educação, mas não é rígida a questão de que essa educação tem que ser dada pela escola, por uma instituição. Então, a gente sabe de muitas famílias que praticam homeschooling no Brasil, que praticam com segurança, algumas chegam a ser denunciadas, né, para o juizado, mas não existe de perderem a guarda dessa criança, porque quando a assistente social vai verificar, a criança, na verdade, ela está, geralmente, muito mais desenvolvida naquela idade do que uma criança que está frequentando a escola normal. então... Assim, essa norma, ela está importante, ela está em discussão, está tramitando no Senado, no Congresso do Senado. Porque, assim, a norma, o que ele pede? Ele fala assim, a educação da criança tem que ser dividida entre o governo, sei lá, como se fala, responsabilidade, mas também dos pais, também, né, então, ele meio que divide a educação, não significa que você tem que terceirizar com 100% com as escolas municipais, com os professores, né, então, e se você faz isso direitinho, faz todo, todo, você faz isso de uma maneira organizada? Tem que seguir o calendário do MEC, seguir o cronograma do MEC, né, de ensino de cada um dos anos, então, isso é super importante de seguir, mesmo que seja feito em casa, esse ensino. Além disso, é importante também você, não só você seguir, né, mas você ter essa disciplina de você ensinar, né, para que você garanta que tudo que está sendo ensinado está sendo pelo menos cumprido no tempo correto, né, não pode adiantar muito, obviamente, também, né, porque você tem que respeitar também o desenvolvimento do seu filho, mas também não pode atrasar. E uma coisa que é muito importante é o convívio social, né, então, dentro do homeschooling, a criança precisa ter o convívio social com outras crianças, então, as famílias tendem a levar, levavam, né, em parques, em atividades esportivas, em outros tipos de atividades para que a criança tenha esse convívio com outras, né, mesmo que tenha irmãos que ela conviva também com outras crianças socialmente. É, não pode isolar crianças 100%, senão ela vai ser uma criança que não sabe se interagir, interagir no mundo, porque o mundo é aleatório, né, cara, tem muita coisa que, tem muito aprendizado, né, então, a gente tem essa consciência da importância da interação social. Perfeito. E levar a Tiny House para outros países, vocês têm planos, como é que, como é que é o plano, assim, de médio e longo prazo, ou se vocês têm plano, né, de médio e longo prazo, ou é algo muito longo. O foco é Brasil, né, o foco é Brasil, a gente quer divulgar bastante o movimento no Brasil, né, a gente, na verdade, entrou no movimento Tiny House como para ser morador de Tiny House, né, e sem perceber, a gente estava virando embaixador do movimento Tiny House no Brasil, né, a gente percebeu que o sonho não era só nosso, e muitas pessoas precisavam, estavam carentes dessa informação, porque não tem material em português, basicamente, quando você procura Tiny House, só tem tudo em inglês, né, o único material em português que existe são os materiais que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Então, baseado nessa importância, nessa responsabilidade que foi crescendo, a gente falou assim, pô, Bel, a gente tem conhecimento, tem experiência, por que não ajudar mais pessoas a desenvolver isso no Brasil? Então, por esse motivo, nós vamos levar as Tiny Houses para o mais próximo das pessoas em quase todos os estados do Brasil. e, obviamente, o foco seria Sul, Centro-Oeste e Sudeste, né? Quem sabe a gente chega no Nordeste? Vai depender da nossa energia, né? Porque nós somos tiozinhos, apesar de a gente ter essa caminhada aqui, somos tiozinhos, meu. Mas, assim, cogitamos ir para fora? Sim, cogitamos, é o Uruguaizinho, Davi. A minha cidade, no Rio Grande do Sul, fica bem na fronteira com o Uruguai. Então, é bem provável que a gente atravessa a fronteira para o Uruguai, mas eu acho que vai ficar por ali no máximo, né? Não sei, acho que não. Com a Tiny House, talvez não. Até porque tem diferenças de altura de um país para o outro. No Brasil, as Tiny Houses podem ser mais altas do que no Uruguai e na Argentina. Então, a gente precisaria de escolta policial para transitar em algum outro país, né? Não só a escolta, né? Às vezes, dependendo, não é nem tão complexo. Não passa nas pontes, não. Mas a grande questão é que a gente tem que pedir autorização especial e eles vão passar uma rota para a gente fazer. É isso, tem que ir sempre por aquele... As escolta só existe quando, por exemplo, eu vou supor que eu tenho que atravessar uma cidade, eu tenho que atravessar, sei lá, Buenos Aires. Para eu não errar o caminho e travar todo o trânsito lá, ele vai escoltar a gente se a gente for passar por dentro de Buenos Aires. Mas eu acho que é importante falar assim, a Tiny House sobre rodas, ela é diferente de um trailer e de um motorhome. O trailer e o motorhome eles são veículos recreativos. Eles são construídos para serem leves, para que as pessoas tenham muita mobilidade e viajem com grande frequência. A Tiny House, ele é uma casa. A Tiny House é uma casa. Então, elas são muito mais pesadas do que um trailer. Elas são rebocáveis, mas elas não são próprias para você ficar rodando o mundo. É uma concepção diferente. Não é uma questão de não aguentar, é uma questão de eficiência mesmo. Você vai gastar muito de combustível e mais manutenção na casa do que você gastaria num trailer, numa van, num motorhome. Então, são objetivos diferentes. A casa suporta viajar o mundo inteiro? Suporta viajar o mundo inteiro sem parar tranquilamente. Mas a questão é uma questão de eficiência socioeconômica e ambiental. Por quê? Vai gastar muito dinheiro com diesel e com caminhão, obviamente, e vai gastar, e vai poluir demais, né, cara? Então, tem que fazer um equilíbrio aí e tal. Se você quer viajar, você pode ter uma tiny house e montar um camperzinho que você vai com o carro e vai dormir. Só tem a caminha, sabe? Aquela caminha e a cozinha só. Você vai dormindo na casa. Até o Fiat Uno, tem gente que faz motorhome dentro do Fiat Uno. Por que não fazer no Fusquinha, sei lá, numa vanzinha, numa convizinha? Vai, numa home, numa van. Então, se você quer viajar conhecer o mundo, a melhor coisa é motorhome, né? Sem dúvida. Eu sou apaixonado pelo estilo de vida de motorhome. Eu com a Thaís, a gente quadra muito o mundo. Sempre quando a gente tem a oportunidade, a gente fica um, dois, três meses. A gente fez uma trip na Austrália, que a gente rodou três meses de motorhome. Foi... É um estilo de vida que você percebe de verdade o quão pouco você precisa para ser feliz, né? Porque eu ficava de sunga ou bermuda o dia inteiro, pé descalço, trabalhando de boa, assim, 4G, pegava super bem lá, Starbucks, de vez em quando a gente parava. E aí você fica com preguiça de pegar as coisas na mala, porque ela está um pouquinho de baixo, escondida e tal, e quando você vê, você passou sete dias com duas bermudas, uma toalha, sem camisa o dia inteiro. Então, é muito gostoso. A última maturhome que a gente fez foi na... foi na Havaí, numa vanzinha que nem ar-condicionado tinha também, e era aquela bem Volkswagen das antigas, né? Tipo, bem, bem, bem roots, e foi uma delícia, foi uma das experiências mais... mais conectantes, assim, de estar próximo da natureza, acordando, pô, quatro e meia, cinco horas da manhã, indo dormindo oito horas da noite, também cedinho. Não, mas obrigado. Ó, a gente já está chegando na fase final, então, eu queria pedir para vocês aqui, falar, assim, uma mensagem para quem estava alguns passos atrás da vida que vocês, né, já viveram, assim, naquela corrida dos ratos, aquela loucura. Fala um pouquinho, assim, o que seria uma mensagem para quem tem medo? Acho que isso tudo é ilusão, acho que só vocês que são super especiais e únicos no mundo conseguiram. Fala para a galera aí uma mensagem para eles entenderem que há caminhos diferentes do que todo mundo diz aí na mídia que é o certo e o errado. Eu acho que nós não somos especiais, nós somos até pessoas bem normais, bem tradicionais. Normal não? Normal não, né? Ninguém é normal, né? Ainda bem. Somos loucos. Mas eu acho que, assim, a gente, pelo menos eu, tem essa coisa de a gente se preocupar muito com a opinião dos outros ou com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que que, né? E se as coisas derem errado, né? A gente tem essa tendência de se preocupar muito com os outros e não com a gente. Com a opinião areia. E tem uma tendência de ter muito medo do desconhecido, do novo, né? Porque é da natureza humana, a gente quer a segurança, a gente quer a estabilidade, né? Isso nos dá esse conforto, essa segurança. Mas eu acho que se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber se realmente poderia ter vivido algo diferente, né? Eu venho de uma família de empreendedores e o meu bisavô sempre dizia duas coisas que, na verdade, o meu avô falava que mensagens que eu guardo. Ele falava duas vezes que eu sempre vou proporcionar se eu puder, né? Para os meus filhos e netos, que é viagens e estudo. Porque são duas coisas que nunca ninguém vai tirar de você. Você pode perder tudo e ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha de posses. E ele fala essas duas coisas nunca ninguém vai tirar de você. Então, invista o seu tempo e o seu dinheiro em viagens e estudos. Basicamente, experiências de vida. Experiências de vida. E o meu bisavô, que era o pai dele, falava sempre arrependa-se de ter feito e não de não ter feito. Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo para não chegar no fim da vida e ficar pensando ah, se eu tivesse, eu fiz. Aí, do meu lado, o que eu falo para vocês? Acho que é mais importante vocês se libertarem das âncoras. Nossa vida é sempre ancorada. Ancorada a medos. Coisas que causam medo para a gente. Uma das principais âncoras da nossa vida que nos prende na vida atual, sempre na vida atual. Estamos ali trabalhando e não podemos largar aquela vida. O que é? Dívida. Acho que é a principal âncora de todo mundo. Sei lá, talvez algum sonho ou uma loucura que nós fizemos de comprar uma casa ou financiamento talvez não estavas preparado para isso em prol de um sonho ou em prol de se afirmar na sociedade, né? Ou para a família, etc. Dois, é alguma coisa que está te prendendo ali, sei lá, por exemplo, um pai doente ou uma mãe doente, etc. Tem que ser libertado dessas âncoras. A segurança do emprego, né? A segurança do emprego. A segurança mesmo. Os medos. O medo, por exemplo, da violência. Cara, vou falar para você. Se você mira algum estilo de vida, conheça pessoas que vivem assim. Converse com elas. Aí vai abrir sua mente. Você vai falar assim, cara, vai quebrar um monte de barreiras, né? Que são as âncoras, né? Que é o medo, o medo da violência, o medo da desinformação. É aquele amigo que não sabe nada, mas fica dando palpite. Ah, cara, esse estilo de vida aí é meio... Sei lá, cara. Eu não desisto disso aí, cara. Você vai perder muito tempo nisso aí, cara. Não anda de motorhome não que é furada, cara. Vai dar muito manutenção, mais manutenção do que vida boa. É nada, cara. Você conversa com as pessoas e aí você tira sua conclusão. O que acontece? Você vai quebrando essas barreiras, vai tirando essas âncoras quando você vê, você está sentindo leve, né? Adotar o minimalismo também é uma forma de você libertar de âncoras. Quanto mais material... Quanto mais coisas você tem, mais responsabilidade você tem em cima desses objetos. Já dizia o pequeno príncipe, né? Então, vocês já sabem disso. E das dívidas, né? Se você conseguir se libertando das dívidas, se organizar financeiramente, que foi o que nós fizemos pra daí você fazer uma mudança de vida que você deseja, você faz ela com segurança. E aí, você libertado das âncoras, você tem coragem pra dar esse salto, né? Que é justamente respirar fundo e... E dá aquele... Sabe aquele pulinho naquela cachoeira que você está com medo de pular e você vê lá... Ai, você dá aquela respiradinha e aí você pula? Né? É o famoso... Muito bom, cara. Perfeito. Galera, obrigado. Obrigado por abrir a casa de vocês, abrir esse estilo de vida, inspirar com essa história. Já teve convites aí, ó, da Thaia, pra vocês passarem uma temporada lá no terreno dela, no sul. Show! Então, ó... Manda aí, Thaia, fala um setaque e a gente vai. Show! Manda mensagem pra eles, Thaia. Cara, mas muito bom, ó. Foi fenomenal. Muito obrigado. Valeu aí pelo esforço também, que eu sei que live com internet da forma que é é sempre difícil, né? A gente já viveu muita coisa parecida, então obrigado pelo esforço, pela resiliência. E onde que a galera pode saber mais da história de vocês, dos projetos, acompanhar de perto? Fala aí pra galera agora. A gente tem o perfil do Instagram, né, que é a Vida com Pés Descalços, tem o canal no YouTube que chama Pés Descalços e o nosso site, que é pesdescalços.com.br Tá tudo lá. Tem todas as informações que vocês precisam, se a gente é vegetariana ou não, vi que tem um monte de perguntas ali, né? Como faz pra legalizar, qual o tamanho da nossa casa, quanto pesa, como faz pra construir, e não só compartilhamos só a questão técnica, mas também compartilhamos o nosso estilo de vida. Nosso dia a dia. Como é que é o dia a dia, como é a relação com nossos filhos, e assim vai. Nosso filho. Nosso filho, né? Nós estamos adotando um aqui, já tô falando, já tô falando no futuro, já. Vocês fizeram a casa pra dois filhos, já dei o nome aí do Gabriel, vocês estão cheios de ato falho, então, ó, já tô vendo que essa não vai ser mais uma Tiny Family, não. Oh, yeah. E sejam todos bem-vindos ao movimento Tiny Houses do Brasil. Gente, obrigada pela paciência aí com a internet, obrigada, Ian, pelo convite, prazer. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado, galera. Beijo. E aí, curtir esse bate-papo com esse casal maravilhoso? Muito bom, né? Cara, é um estilo de vida que eu, particularmente, admiro muito, eu sonho, né? Todas as experiências que eu tive vivendo em motorhome com a Thaísa, a gente vivendo de uma maneira muito livre, muito móvel, né? Pelo mundo. Esses foram momentos onde a gente colecionou uma série de experiências que eu tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho de contar pros nossos netos lá na frente. Então, é um exemplo aí de um modelo de vida diferente do que você tá acostumado a ver, do que a sociedade nos impõe aí como modelo certo, um modelo de sucesso, é? E isso foi apenas pra provar pra você que há diversos caminhos diferentes e caminhos lindos e caminhos muito verdadeiros aí onde você traz pra sua vida mais intenção e foco naquilo que é essencial. Então, se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí nos episódios do podcast porque eu venho entrevistando vários outros lifehackers que vêm questionando esses modelos e desenhando uma vida aí com muito mais alinhamento com o que importa. Então, se você precisa de ajuda ou pra se libertar da CLT, demitir o seu chefe ou adquirir, né, escoragem e uma mentalidade aí pra seguir em frente com aquilo que você realmente acredita, conta comigo, tô aí pra te ajudar em vários formatos na descrição que podem te interessar, tá? E a gente segue aí na jornada. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!